Olá Piazada, como é que vão vocês? Tudo bom? Então tá bom. Sejam bem-vindos então a mais um vídeo aí do canal Quartilho de Caçamba CWB. Eu sou o Cabeça e hoje vamos fazer um vídeo pra vocês aí, pra pedir ajuda a um amigo nosso aí que tá passando pelo cálice amargo, posso dizer assim, né, uma necessidade. Como vocês todos aí, a maioria conhece, o Mivard, uns chamam de Mivard, outros chamam de Mivard, eu chamo ele de Mivard, não sei qual que é a pronúncia certa, então, o que que eu quero pedir pra vocês nesse vídeo? Vou pedir pra vocês aí, ó, um pedido de ajuda, né, um pedido de ajuda aí pro nosso amigo que tá passando por uma necessidade aí, como vocês já devem ter visto, o caminhão dele pegou fogo e agora ele tá sem caminhão e sem trabalho, no caso, né, ele tá procurando um emprego pra trabalhar, o caminhão era dele, tinha comprado a prestação, ainda ele tem que continuar pagando a prestação e ainda vai ter que continuar pagando o seguro, porque, não sei se vocês assistiram, se não assistiram, assista o vídeo, eu vou deixar na descrição aqui, o vídeo dele falando que um outro yard que ele fala, yard, yard, que ele fala lá nos Estados Unidos, também pegou fogo em dois caminhões, então, o seguro vai fazer uma investigação, ó, então, ele vai demorar pra receber esse dinheiro do seguro, e, enquanto isso, ele não pode parar de pagar as prestações do caminhão, não pode parar de pagar o seguro, então, ele tem que arrumar um serviço imediatamente aí pra começar a trabalhar, pra poder marcar com esses sustos, então, e como muita gente vinha se solidarizando com ele, pedindo pra ajudar, ele não queria, é, na verdade, ele não queria aceitar ajuda, mas que ele não quer ajuda, ele acha chato, né, ele morando lá nos Estados Unidos, com o pessoal aqui do Brasil, ajudar ele lá nos Estados Unidos, ele que mora nos Estados Unidos, é um país do primeiro mundo, e nós aqui no país do terceiro mundo, ajudar ele lá, né, mas só que a gente gosta dele, né, como todos vocês aí que assistem ele, que são inscritos do canal dele, também gosto, tem vários outros youtubers aí que também vão fazer, provavelmente estão fazendo esse vídeo ao mesmo horário que eu tô fazendo agora, hoje é, é uma quarta-feira aí, ó, dia 1º de março de 2017, agora são 9 horas e 45 minutos, então, praticamente, vai ter vários youtubers fazendo esse vídeo aí, falando e pedindo ajuda, então, eu quero pedir uma ajuda aí pra vocês aí, que são inscritos no meu canal aí, que também gostam do canal aí do Bivard, do Presta Atenção Brasil, então, vai lá, assista o vídeo dele lá, veja os vídeos dele lá, ele faz praticamente o mesmo serviço que eu faço aqui, só que ele fazia lá nos Estados Unidos, né, a gente chamava lá, na pedreira de pedeira, mas assista os vídeos lá dele aí, e assista os últimos vídeos, eu vi do, vou colocar um trechinho aqui também, provavelmente, enquanto eu tô falando aqui, você já deve estar vendo também, o trechinho lá do caminhão dele que pegou fogo, pegando fogo, os bombeiros apagando lá, então, vamos ajudar ele aí nessa hora, um pouquinho de cada um, né, nós todos aí, nossa comunidade aí dele, no caso, claro, me chamam a comunidade, né, meus youtubers, os caminhões, vocês, que estão assistindo, que estão sempre comentando, sempre, sempre estão juntos, sempre assistindo, então, vocês fazem parte desse meio também, né, sem vocês, nós não somos nada, né, o vídeo nosso seria o quê? Só pra uma recordação aí, pra mais pro futuro, né, entende? Então, esse é o meu pedido de ajuda aí, pra vocês, que estão me assistindo agora, então, uma olhada lá no canal dele, veja lá, aí, como eu ia dizendo, ele fez até, agora ele fez um, aquela, aquele negócio da vaquinha, eu não entendo muito isso daí, mas eu vou deixar na descrição do vídeo aí também, esse negócio da vaquinha aí, que você entra lá e, e clica lá, e você ajuda a pessoa, né, você pode pagar no boleto bancário, pode pagar no cartão de crédito, é, no que quiser lá, uma ajuda que você queira dar, vou ultrapassar aqui, a faixa me permite, então, vamos, Beleza, então, rapaziada, conto com vocês aí, eu vou ajudar também, eu não posso ajudar com muito, porque eu sou assalariado também, né, tem minhas contas, tem minhas coisadas aí, então, fica difícil de eu ajudar com muito, mas, juntando um pouco de cada um, nossa, ele tá me agarrando, juntando um pouquinho de cada um, dá pra, pra juntar um montão bem grande, beleza, então, pra você que vai ajudar, Deus te dará de novo, com certeza te dará de novo, nossa, tô me agarrando, então, é isso daí galera, conto com vocês aí, tamo junto mais nessa daí, ó, mais nessa campanha, então, e, vamos, se Deus quiser, meu, um bivar, tá com o seu caminhão, ou com os problemas, tudo resolvido, um grande abraço, fique com Deus. Tchau, 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 tchau.